Alunos se recusam a assistir aula pela TV em escolas estaduais do Paraná. Cidade de São Paulo, Fora Press, em protesto contra o novo modelo de ensino online, alunos de escolas estaduais do Paraná têm deixado as salas e feito atos na rua e recusam a assistir a aulas pela televisão. O governo Ratinho Júnior PSD contratou neste ano uma faculdade particular para dar aulas à distância aos alunos do ensino médio e disciplinas que compõem o que chamam de itinerário profissionalizante. Sem ter professores em sala de aula, a gestão defende que o novo modelo fez com que o Estado conseguisse mais do que duplicar oferta de vagas em ensino técnico, passando 15 mil matrículas em 2021 para cerca de 37 mil neste ano. Essa deve ser uma das principais bandeiras de campanha do governador que tenta a reeleição. Para especialistas, no entanto, o modelo usado para ampliar o número de vagas na modalidade não pode ser comparado ao ensino técnico tradicional. Eles dizem que as aulas remotas não garantem uma formação profissionalizante adequada, já que não estão previstas atividades práticas, trabalho e laboratório, entre outras. A Folha de São Paulo identificou que os protestos já chegaram ao meio dos 26 escolas. Nessa unidade, os alunos têm protestado ficando de costas para a televisão quando começam as aulas à distância ou deixam as salas. Em alguns casos, os estudantes estão desde fevereiro sem acompanhar as atividades. Nas redes sociais, os jovens têm postado fode-cartas em que dizem que queremos professor em sala de aula e televisão e eu assisto em casa. A lei do novo ensino médio aprovado em 2018 no governo Temer autoriza que até 20% da carga curricular ocorrecem salas à distância. A obrigatoriedade de adotar o novo ensino médio passou a valer este ano, o que levou alguns estados a adotar o modelo remoto para completar parte da grade horária dos alunos. No Paraná, os alunos relatam que as aulas são transmitidas ao vivo em um televisor que fica na frente da sala. Muitas turmas têm mais de 40 estudantes, o que torna difícil que todos consigam ouvir e ver o aparelho. Além disso, as aulas podem ser transmitidas simultaneamente para até 20 turmas de escola diferentes, ou seja, o único professor da aula à distância para cerca de 800 estudantes de primeiro ano do ensino médio. Durante essas aulas, o monitor acompanha os estudantes e esse profissional, no entanto, não precisa ter formação na área, já que sua função é auxiliar e com questões tecnológicas, por exemplo, ligar a televisão e enviar as dúvidas da turma para o professor. Eu pedi para acompanhar uma das aulas porque não consegui acreditar em tamanho descaso com os alunos. Fiquei chocado ao ver alunos sentados na sala por quase uma hora assistindo o professor sem poder interagir, sem conseguir tirar dúvidas sobre conteúdo. Contou Eli Ferreira da Silva, mãe de um aluno da Escola Estadual Mário de Andrade e Francisco Beltrão, no interior do estado. Ainda, segundo Silva e alunos ouvido pela Folha, eles não foram informados do ato da matrícula que teriam parte das aulas em forma remota. Ninguém foi avisado que as aulas seriam pela televisão. Se eu soubesse, não teria deixado meu filho se matricular para estudar desse jeito, diz a mãe. Alunos protesto contra aulas à distância em escolas estaduais do Paraná, servo pessoas alunos protesto contra aulas à distância em escolas estaduais do Paraná. Segundo a CERT, Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, as aulas à distância foram contratadas apenas para a disciplina de três cursos de administração, agronegócio e desenvolvimento de sistemas. Eles passaram a ser ofertados depois de a pasta fazer uma enquete com os aulas de estudantes e identificar que 60% do que estavam no 9º ano do ensino fundamental diziam ter interesse em cursar ensino técnico no ensino médio. Esses três cursos foram os que tinham mais procura. Para ofertar as aulas à distância por três anos, período para a conclusão do ensino médio, a Secretaria contratou a Unesumar, Faculdade Particular, por R$ 38,4 milhões. A folha procurou a faculdade para comentar sobre as críticas dos estudantes, mas não obteve resposta. A folha conversou com as duas alunas do Colégio Estadual, Júlio Sismansky, de Araucária, também no interior do Paraná, que optaram pelo curso de marketing, mas pensaram em digitar. Elas contaram que não estão assistindo às aulas desde fevereiro depois que perceberam que não conseguem tirar dúvida com os professores. Os alunos também relatam que há diversos casos de indisciplina e briga dentro das salas durante essas aulas, já que eles ficam apenas sob supervisão de um monitor. A maioria das vezes, esse profissional é um estudante de licenciatura, ou seja, sem experiência com sala de aula. César Calegari, que foi secretário de Educação Básica do MET, que hoje é presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, A insatisfação e protesto dos alunos mostra como o modelo, a distância e o currículo intitulado como sendo profissionalizante não se adequam à necessidade dos jovens. O que está sendo ofertado para o Paraná não é nem ensino à distância e nem presencial, já que o EAD tem uma estrutura totalmente diferente. Também não é um ensino profissional, porque não está preparando esses meninos para a prática do mercado, ou seja, é um igodo, cria uma meiragem de ensino, diz. Segundo ele, um dos principais riscos é de que o formato aumenta a invasão escolar. Aluno frustrado com a má qualidade se sente respeitado, enganado. Esse aluno percebe que a escola não se importa com o que está aprendendo e, por isso, ele fica desestimulando e abandonando os estudos. Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, defende o modelo adotado como uma forma de garantir que faz alguns postos de assédio ao que ele chama de ensino profissional. Ele também diz que a insatisfação atinge um número pequeno de estudantes. Muitos alunos queriam fazer o ensino médio profissional, mas a gente não conseguia atender todos. Com esse modelo, a gente conseguiu expandir muito o atendimento e com qualidade, diz. Segundo ele, mudanças pedagógicas e estruturas devem ser feitas ao longo do ano para melhorar as aulas. Diz, por exemplo, que algumas salas devem receber telões e caixas de som para substituir as televisões e melhorar a visualização dos alunos. Também diz que os professores foram orientados a dar aulas menos expositivas, ou seja, sugerindo que os alunos façam alguns exercícios. É o primeiro ano desse modelo, por isso, alguns ajustes vão ser necessários e isso é normal. O secretário também diz considerar que 95% dos alunos estão satisfeitos com o modelo, já que, segundo ele, apenas 5% desistiram dos cursos desde o início do ano. Fernando Castro, professor da UFAB, integrante da RIPU, Rede Escola Pública e Universidade, avalia que a satisfação dos alunos não se deve ser desconsiderada e lembra que, quando a lei do novo ensino médio foi aprovada, os estudantes ocuparam centenas de escolas em oposição ao modelo. Os estudantes do Paraná estão pedindo para ter professores em sala de aulas. Eles estão reivindicando conhecimento, estão dizendo qual é a escola que querem, devem prestar atenção a isso, menosprezar essa demanda, é menosprezar a educação, diz.